A empresa que o SBT, né, reservou aí pros fãs, tá voltando a dona, no caso o Soito Duenha, com o Cero, com Jaqueline Anderi, com o Pinal, Sérgio Gói, Gabi, Fernando Colunga e David Zapeda, né? Bom, eu em particular gosto dessa novela pela Tia Anderi, né, que ela é minha paixão, mas tem um elenco incrível, né, tem um elenco maravilhoso, tem uma história legal. Aquela cena dela abandonada no altar corta o coração de qualquer ser humaninho, e o suicídio da Imbana também deu um impacto bem forte, assim, eu pelo menos fiquei com aquela cena durante um bom tempo na minha mente. Mas tirando isso, assim, a gente queria muito uma novela inédita, né, um triunfo ou qualquer coisa do gênero, mas o SBT resolveu fazer isso, e não é de tudo ruim, né, gente? Porque seria pior se fosse de novo a Usurpadora, ou uma outra novela que já passou 500 mil vezes.